Depois nós vamos alternando. O senhor é o primeiro inscrito, agora em breve comunicações. Enquanto ele se dirige para a tribuna, eu gostaria apenas de registrar que o município de Lima Campos, no Maranhão, a região do Médio Mearim e todo o estado do Maranhão está em luto pela morte de Maria Adelina, a nossa querida Dada, uma líder camponesa do município de Lima Campos, que vai ter daqui a pouquinho aqui a sua homenagem, vai ter a sua vida homenageada pelo nosso companheiro do Solidariedade, Domingos Dutra. Gostaria de parabenizar ao prefeito de Lima Campos, que decretou luto oficial pela morte dessa querida líder camponesa e me solidarizar com todos os familiares pela sua prematura partida. Muito obrigado.